O vice-presidente do Internacional, Dani Dubin, deu uma entrevista para a Rádio Guaíba, onde trouxe algumas declarações que não vão agradar algumas pessoas. Ele abriu o jogo sobre o assunto Edenilson, falou que de fato o jogador precisa sair do Internacional e disse que o ambiente do atleta acaba pesando no restante do grupo de jogadores. Ele abriu o jogo também sobre o novo preparador físico e falou sobre uma receita que pode chegar ao Internacional na temporada de 2023. Enquanto isso, o William Thomas dá uma declaração importante para quem aguarda alguma resposta sobre o zagueiro Vitão. E a gente fala também sobre um churrasco entre dois jogadores que foram destaques do Internacional nessa temporada. Esse é o Diário do Inter-KTO, de domingo, 27 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Fechado? Vamos começar falando sobre a entrevista de Dani Dubin para Jason Lisboa. Grande abraço para Jason Lisboa, grande repórter e apresentador da Rádio Guaíba. Nessa entrevista, o Dani Dubin falou sobre vários assuntos. E o assunto que mais repercutiu é sobre Edenilson. Eu vou ler aqui a declaração do Dani Dubin sobre Edenilson, tá? E já vou dizer. É uma declaração que não vai agradar a algumas pessoas. É uma resposta que não vai agradar a algumas pessoas. Talvez não ao Edenilson. Talvez não a outras pessoas do grupo. Não sei se em parte da direção essa declaração vai cair bem. E eu vou ler aqui e vocês me acompanham, tá? Eu acho que seria bom, para os dois lados, se o Edenilson seguisse sua vida em outros campos. Eu acho que ele é um jogador importante nos últimos seis anos. Mas concordo com o que o Mano disse. Que é um ciclo que se encerrou. Que seria bom para o jogador. Ele tem muito tempo de carreira pela frente. Mas seria ótimo ele jogar em outros lugares. Ele está desgastado com a torcida. Sem dúvida nenhuma, isso contagia o ambiente de alguma maneira. Claro que ele é um ativo do clube. O Inter precisa, obviamente, fazer o melhor negócio possível e seguir a sua vida. Ele tem que seguir a vida dele e o Inter seguir a vida do clube. Essa declaração de um vice-presidente do Internacional, ela é forte. É o primeiro dirigente que vem a público afirmar que o Edenilson precisa sair. E é um importante dirigente, tá? A gente está falando aqui no segundo dirigente do escalão do Internacional. Ele é o primeiro vice. Se o presidente Luciano Barcelos precisar se afastar por algum motivo, quem assume é o Dani Dubin. Primeiro vice-presidente do Internacional. E ele deu essa declaração. Que provavelmente não vai cair bem para o Edenilson, tá? E o que me pega, eu vi que muita gente repercutiu o fato de ele ter aberto as portas do Edenilson. Dizer que o Edenilson precisa sair. Beleza, isso é um fato. Mas o que me pega é essa frase aqui, tá? Ele está desgastado com a torcida. Não há nenhuma dúvida. E isso contagia o ambiente de alguma forma. O Dani Dubin, em outras palavras, ele diz que o Edenilson está trazendo uma nuvem negra para o ambiente. Que a relação do Edenilson com a torcida faz com que esse ambiente negativo se espalhe para os outros jogadores. E obviamente que isso não vai cair bem com o Edenilson. Obviamente que isso não vai cair bem com outros jogadores. Vamos ver como é que vai ter de repercussão em relação a essa fala nos próximos dias. Mas é uma fala forte. Do vice-presidente do clube. O primeiro vice-presidente do clube. E não caiu bem nos bastidores da direção. Porque o departamento de futebol e o presidente da cidade do Barcelos, eles vêm tomando muito cuidado para não jogar o Edenilson aos leões. Para manter uma boa relação com o Edenilson, para manter um bom discurso sobre o Edenilson. Também pelo fato de que o Inter está tentando negociar esse jogador, não pode baixar o preço dele. E essa declaração atrapalha um pouco. Não caiu bem na direção. E acredito, aí a leitura, não deverá cair bem a declaração entre o grupo de jogadores e com o Edenilson. Mas são repercussões que a gente vai ver ali na frente. E uma coisa é fato. O Edenilson vai sair. Isto está cada vez mais desenhado. Amanhã, inclusive, eu devo trazer um vídeo com maiores informações sobre o destino do Edenilson. Próximo assunto que o Dani Dubin trouxe envolve preparador físico. Ele foi questionado sobre o Cristiano Nunes. Ex-preparador físico do Internacional, que atualmente trabalha no Atlético Mineiro, como um possível preparador físico do Internacional. Ele disse que é um profissional de ponta, que não dá para tirar ele de uma lista de prospecção do que o Inter está trabalhando. Mas aí ele jogou limpa. Ele falou, cara, quem vai decidir o novo preparador físico é o William Thomas, que é o diretor executivo de futebol. O conselho de gestão do clube, os vices-presidentes políticos, eles não participam desse tipo de escolha técnica. Mas o Cristiano Nunes é uma boa pista. É um bom caminho. Um profissional de ponta. Mas o Inter já está prospectando outros profissionais no mercado. E a gente deve ter alguma definição sobre preparador físico, com certeza, antes da reapresentação da pré-temporada, que está marcada para acontecer no dia 14 de dezembro. E aí, por último, e esse sim um assunto que toca muito no conselho de gestão, e que o conselho de gestão está muito a par, sobre receitas. E aí o Dani Dubin deu uma declaração e deixou uma pista de que uma receita importante, em termos de grana, pode chegar em 2023. E é uma receita da liga. Ele foi perguntado se dá para manter a casa em ordem do Inter em 2023, com todas as dificuldades financeiras que o clube vive. Ele disse, dá para manter a casa em ordem. Hoje existem algumas possibilidades que o clube precisa ficar ligado. A gente tem a liga chegando. E isso pode apresentar um aporte importante, ainda em 2023. A gente sabe que existe um trabalho acontecendo para que o Campeonato Brasileiro seja organizado por uma liga formada pelos clubes. Existem algumas divergências entre alguns clubes ainda, mas o processo de SAF de algumas equipes deve acelerar esse processo. E a partir do momento em que o Campeonato Brasileiro for de uma liga e não mais da CBF, um aporte de grana grande vai acontecer. Porque os direitos de transmissão deverão ser vendidos por um valor maior e a fatia dos clubes deverá ser significativamente maior. Vai rolar muito mais dinheiro nos clubes. E aí a previsão de um vice-presidente do Inter. Talvez já em 2023 role uma grana importante sobre a nova liga. Vamos para os próximos assuntos, porque o William Thomas conversou com o pessoal do Globosport.com sobre Vitão. E a declaração que ele deu sobre o Vitão é uma declaração que vai na linha daquilo que a gente está ouvindo de cautela do Internacional em relação a prazos. O Vitão tem contrato com o Internacional até o dia 30 de junho. E aí a fala do William Thomas foi a seguinte. Existe uma relação institucional muito positiva. Vinícius, Tobias, o Tyson, o Alan Patrick jogaram nos dois clubes, no Inter e no Shakhtar, o que mostra a tentativa de atender a expectativa de todos. Ceder uma parte dos direitos econômicos do Vinícius e Tobias é uma possibilidade. A gente não pode descartar nada. Mas o atleta hoje está emprestado ao Real Madrid. E aí ele traz um trunfo importante que o Inter tem. Ou dois trunfos, eu diria. Um deles, o percentual do Vinícius e Tobias, que a gente já tinha trazido aqui como informação que o Inter deverá utilizar como barganha nas conversas com o Shakhtar. E o outro bom relacionamento com o Shakhtar. O Inter tem uma série de negócios históricos com o clube ucraniano. E vai tentar utilizar essa boa relação para desenhar um acordo pelo Vitão, que tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem. Nesse fim de semana, nesse domingo, eu gravei um vídeo falando sobre Micael. Porque no bastidor do Internacional, no bastidor colorado, se aposta muito que o Micael possa ser uma solução para o ano de 2023. Ele teve um 2022 onde não jogou, ele não entrou em campo em 2022. E a expectativa é que em 2023 ele se apresente uma melhor forma física e possa jogar. Até por isso o Inter deu uma freada na busca pelo centroavante. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar aqui para assistir sobre a aposta colorada em Micael para o ano de 2023. E gravei um vídeo também nesse domingo falando sobre Jean Lucas, meia do Mônaco, que está no radar do Internacional. Excelente jogador, excelente jogador. E eu e o Matheus Darla reagimos a lances do Jean Lucas para tentar entender como ele encaixaria no time do Internacional. É só clicar aqui também para assistir. Jean Lucas, um cara que se chegar, arruma ou melhora muito, muda de patamar, o meio campo do time do Internacional. Para fechar de informações, eu vou colocar essa foto aqui que estava no Twitter do Depena. Depena colocou no Twitter, hoje, domingo, ele fez um churrasco com o brother dele, Gabriel. Os dois aqui em Porto Alegre, de férias. O Gabriel não. O Gabriel vai diariamente trabalhar no CT Partido Gigante e os dois tiraram essa foto. E aí eu trouxe aqui para vocês printarem e ficar de plano de fundo do celular de vocês esses dois monstros, Gabriel e Depena, que estão encantando o coração do torcedor colorado. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vamos passar as odds aqui da segunda-feira à última segunda-feira com quatro jogos da Copa. O último dia com quatro jogos na Copa. Começamos às sete da manhã. Camarões e Sérvia. Odde do Camarões, cinco. Odde do empate, 3,6. Odde da Sérvia, 1,76. Aqui eu vou de Sérvia. Coreia do Sul e Gana. Vitória da Coreia do Sul, 2,71. Empate, três. Vitória de Gana, 2,9. Aqui eu vou de empate. Brasil e Suíça, às 13 horas. Brasil, 1,46. Empate, 4,5. Suíça, 7,5. Vai dar Brasil, não tem jeito. E a gente fecha com Portugal e Uruguai. Portugal e Uruguai, às quatro da tarde. 2,08. A odd de Portugal, 3,2. A odd do empate, 4. A odd do Uruguai. Aqui eu acho que vai dar empate também. Joga lá na KTOT, registra, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!